Ele é o compositor dessa música que ele vai fazer agora O meu CD, o CD tá aí com a Cacheta, a Cacheta lá Cacheta, a Cacheta, a Cacheta Cacheta, a Cacheta, a Cacheta, a Cacheta Cacheta, a Cacheta, a Cacheta, a Cacheta, a Cacheta 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 Cacheta, a Cacheta Cacheta, a Cacheta, a Cacheta, a Cacheta 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 Eu vou chegar, cheio de que eu sei o saco É claro que eu vou dar um bagaço, vou cair nos seus braços Faz o povo, pra te dar um barco Te vou dar um barco Te larga, te larga Te larga, te larga O que é isso? Amém. 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 Amém.